Prefeitos... Prefeitos? Eita, prefeito. Políticos petistas que foram fundamentais para a eleição de Lula, principalmente com votações nos estados do Norte e do Nordeste, estão se rebelando contra o petista e vão fazer algo que, olha, eu não tenho notícia disso ter acontecido na história do país em nenhum outro momento. Alguém me corrija nos comentários se eu estiver errado. Mas uma crise gigantesca nas bases do petismo está acontecendo e tem data, inclusive, para ter o seu ápice, para chegar no seu auge e você ainda vai ouvir falar muito disso, principalmente se você mora no Norte ou mora no Nordeste. Muito bem, a gente vai falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, principalmente aquele seu coleguinha que fez o L. Aquele seu coleguinha que fez o L vai sentir, em um dia específico, as consequências muito duras e pesadas de ter feito o L, mesmo estando em redutos eleitorais do PT. Lembrando, é sempre bom fazer justiça aqui. Não é todo nordestino, não é toda pessoa que mora no Norte, que vota no PT, que é de esquerda. Muitas vezes você tem injustiças sendo cometidas contra essas pessoas, dizendo que todo mundo está no Nordeste, todo mundo está no Norte, vota no PT, todo mundo é de esquerda. Nada disso. Tem dezenas de milhões de pessoas que não votam no PT, que nunca votaram no PT. E mesmo pessoas que votaram no PT no passado, que se arrependeram, enfim. Todo tipo de gente, assim como você tem em outros estados da federação, que votou no PT, que não votou no PT, que votou no Lula, que votou no Bolsonaro, que votou em outro candidato. Então, primeiro, é preciso fazer justiça, porque muitas vezes, muitas vezes, você tem um estigma colocado ali sobre eleitores do Norte e do Nordeste, quando muitas vezes, muitas vezes, centros urbanos do Sul e do Sudeste dão vitórias em eleições majoritárias para o PT ou até para o PSOL. Eu sou absolutamente contra qualquer estigma que se coloque contra qualquer região do país. Este vídeo que eu estou fazendo agora é sobre um grande acontecimento político, uma grande rebelião política, que está acontecendo, que vai acontecer no Norte e no Nordeste do país, em várias prefeituras, inclusive prefeituras governadas por petistas e por partidos de esquerda que apoiaram o Lula nas eleições presidenciais. O que está acontecendo? Centenas, centenas de prefeituras do Norte e do Nordeste vão entrar em greve, vão paralisar o seu funcionamento e os seus serviços durante um dia, em protesto contra um corte que tem afetado principalmente estados do Norte e do Nordeste. O governo federal, o governo Lula, cortou 30% do repasse de verbas federais para os municípios. E isso tem inviabilizado as operações de serviços públicos nas cidades. E são as cidades que são as responsáveis pela maior parte dos serviços públicos que te atendem na ponta. Não é o governo federal, não é o governo do estado. É a prefeitura que tem a maior parte das competências de atendimento, de saúde, de educação, de transporte público, de assistência social, que chegam na ponta, que chegam no cidadão. Então, quando a União, quando o governo federal não repassa recursos para o município prestar os seus serviços, muitas vezes esses serviços ficam inviabilizados. Por quê? Porque os municípios pagam impostos para o estado, pagam impostos para o governo federal, para a União, e tem o direito, previsto em lei, previsto na Constituição, de receber repasses da União, de receber repasses do governo federal. Mas esses prefeitos estão dizendo, estão alegando que houve aí um corte de 30% nos repasses para esses municípios, e então estão planejando aí em vários estados aqui, ó, Pernambuco, você que mora no estado de Pernambuco, fique atento a isso, na Bahia, no Maranhão, né, em vários estados aí da federação, inclusive acontecendo com o apoio de deputados estaduais e deputados federais, que fazem parte da base do governo Lula, né. Veja só, o Maranhão, a maior parte das suas prefeituras, né, vai entrar em greve, e é o estado do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, e é o estado que boa parte dos seus deputados federais são de esquerda, foram eleitos com discurso de esquerda, com apoio e apoiando o PT e o Lula para a presidência da República, e agora estão se rebeliando contra o Lula por causa desse corte nos repasses para os municípios. Então, tá havendo uma crise sem precedentes nas principais bases eleitorais do petismo, nas principais bases eleitorais do lulismo, e você precisa estar atento primeiro, né, porque a sua vida como cidadão vai ser diretamente afetada, né, você, nesse dia, não vai ter o transporte municipal, não vai ter o atendimento de saúde municipal, não vai ter o atendimento de educação municipal, né, ou vai ter parcialmente, né, porque saúde, por exemplo, é um serviço essencial, não pode parar 100%, mas pode parar a maior parte das suas operações no município. Então, essa greve deve acontecer em setembro, né, foi decidido agora em agosto, então você precisa ficar muito atento primeiro, né, para esclarecer para cada uma das pessoas, né, do seu convívio, da sua família, dos seus amigos, que isso só está acontecendo porque Lula mandou cortar recursos dos municípios. Então, é responsabilidade direta do governo federal e do PT, né, é uma coisa que, para as prefeituras, não tem coloração partidária, que prefeitos de esquerda estão aderindo a essa greve de prefeituras. Então, a corrosão das bases eleitorais do petismo está acontecendo mais rapidamente do que a gente imaginava. Agora, meus amigos, é a gente construir, né, candidaturas viáveis para a presidência da República em 2026, para governos estaduais em 2026, para deputados federais e para senadores, porque sem a base municipal, a maior parte do eleitorado, sem a base municipal, sem a base de prefeitos e de vereadores, a maior parte do eleitorado não vai querer, não vai endossar, né, uma eventual reeleição do Lula ou o PT apoiando, né, um candidato petista como o Haddad saindo e disputando as eleições pela coligação petista. Vamos ficar muito atento a esse movimento político, porque ele pode mudar os rumos das próximas eleições presidenciais. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Cata Games, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Call of Duty, não, sou uma máquina de matar, entra aí no Cata Games para você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Cata Games que você vai encontrar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.